A partir de agora, dois conceitos importantes que vem depois, então a gente estava falando sobre o web dos dados e, muito escuro, tá muito escuro né? É engraçado, ah não, esse, ah isso, agora sim né, agora tá bom. Então, eu tinha falado, quando eu falei da web semântica, que a gente começou a falar um pouco atrás, eu falei sobre, na aula passada eu falei sobre a web dos dados, vocês lembram disso? É uma web onde a máquina vai lá na web, certo, e ela, é quase como se imaginasse um banco de dados, ela vai lá, coleta os dados, faz as análises, faz as pesquisas, etc, etc, etc. E aí, falando sobre a web dos dados, eu comecei mostrando o problema de que, quer dizer, eu não mostrei em tantos detalhes ainda, eu vou mostrar mais pra frente esses detalhes, de que os dados, da forma como eles estão na web, eles não são adequados para consumo das máquinas, eles são produzidos para consumo humano, certo? E por essa razão, começou a criar um movimento, que nasceu com o XML, vamos construir um modelo, uma arquitetura, para que as máquinas possam ler esses dados e possam tratar a web como se fosse um repositório, certo? Bom, o próximo passo, e é o passo que a gente vai dar hoje, é que a gente vai, na aula passada eu falei sobre o XML, nas duas últimas aulas mostrei todas as vantagens do XML, porque ele nasceu, certo? E agora eu vou fazer uma crítica ao XML, certo? E não é uma crítica no sentido de não devemos usar o XML, é uma crítica no sentido de dizer assim, o XML tem limites, certo? E na hora que a gente está querendo criar uma web, onde a máquina faz as coisas automaticamente, quando a gente chega nesses limites do XML, o que a gente tem além disso para propor, certo? E no caso da web semântica, não quer dizer que eu vou substituir o XML, quer dizer que eu vou criar agora alguma coisa em cima dele, e é por isso que existe aquela pilha que eu mostrei para vocês, que a gente vai falar que são, que vai ser o RDF e o WL, que é a camada semântica e a camada de ontologias. Mas para vocês entenderem esse próximo passo, a gente vai ver ele de duas frentes, tá certo? Uma das frentes que a gente vai ver é a frente do ponto de vista de arquitetura, certo? De como a coisa é representada. E a outra frente que a gente vai ver é do ponto de vista conceitual de semântica, certo? E do ponto de vista de arquitetura é o que eu vou tratar hoje. Eu vou falar para vocês o seguinte. Uma das melhores arquiteturas, ou uma das melhores abordagens para você tratar o problema que a gente vai mostrar é a abordagem dos grafos, certo? E eu vou mostrar que tem crescido muito a ideia de tratar tanto a web quanto outras fontes de dados como um grande grafo. E é isso que eu vou mostrar agora. Tá, então eu vou começar introduzindo a noção de banco de dados de grafos, certo? Por que eu vou introduzir essa noção? Eu quero introduzir essa noção do mesmo jeito que na aula passada. Eu falei sobre o XML como modelo para uma base de dados, certo? Então a gente viu. Ah, e se eu pensasse a web como um grande banco de dados, onde tem XML guardado e eu quisesse puxar esses dados? Agora eu quero pensar com vocês, não mais o XML. Eu quero pensar que a web é um grande grafo, certo? E eu quero consultar esse grafo. Então, para eu pensar na web como um grande grafo, a ótica agora é diferente, certo? Eu tenho que pensar agora que eu tenho esse grafo. O grafo é o meu modelo do banco e eu quero fazer consultas, análises, etc. nesse grafo. Agora, a primeira pergunta que todo mundo faz é por que eu usaria grafos, não é? Poxa, a gente vem trazendo aí tantos modelos de banco de dados, o relacional, que é velhuscão aí, mas está firme, né? E é muito usado pelas organizações. Tem o XML que a gente acabou de mostrar o quão bom e importante ele é. Por que eu quero trabalhar com grafos? Então, eu vou dar algumas razões para vocês para o que a gente chama hoje em dia do crescimento, da explosão do interesse por bancos de grafos, certo? Que é uma coisa recente. Há pesquisas de bancos de dados de grafos desde a década de 60, mas só recentemente ela andou meio morta, meio apagada por muitas décadas. E só recentemente que ela explodiu de novo. E por que as pessoas estão interessadas de novo nesse tema? Então, eu vou dar três motivos, tá? O que eu chamo de o efeito web, certo? Mostrar que a web é naturalmente um grafo. E a quantidade de pesquisas que tem sido feitas na web tem motivado as pessoas a tratar o banco de dados da web. Então, eu vou falar de Linked Data, as redes sociais e o conteúdo social. Eu vou falar sobre compartilhamento e interconexão de dados. A importância de você interligar dados e por que o grafo é melhor. E eu vou falar sobre redes complexas. Então, vamos começar por Linked Data, tá? Que é um conceito que eu vou introduzir aqui de uma forma um pouco mais intuitiva. Vai ter uma aula, mais pra frente, que eu vou mostrar ela de uma forma um pouco mais formal, tá? Como é que nasceu o Linked Data? Eu meio que falei um pouco sobre isso, eu acho que na minha aula de introdução. Eu não falei sobre isso? Na minha aula de introdução da web? Então, eu parti da Wikipedia, aí falei, você imagina a Wikipedia? Imagina as páginas e imagina que eu tenho essas ligações, né? Então, partindo desse pressuposto, eu consigo pensar, e aí esse é o projeto DBpedia, por exemplo, eu consigo pensar num grande grafo, onde cada nó, cada página da Wikipedia é um nó, certo? E o label do link é o que liga um nó no outro nó, certo? Então, essa é uma das questões que eu mostrei pra vocês. Então, a minha Wikipedia poderia virar um grande grafo, certo? Mas aí eu introduzi uma questão que agora vocês vão ter mais elementos pra começar a pensar sobre isso, que eu falei, eu enfatizei nas últimas aulas, eu tenho enfatizado, e agora eu vou dar a máxima importância pra isso. Imaginem que cada nó do meu grafo tem um identificador único universal, que é uma URI, certo? Então, agora, os nós desses grafos aqui, eles não são simplesmente labels, tá? Eles são URIs. E qual é a importância deles serem URIs? A importância deles serem URIs, então a gente vem estudando URIs, né, todo esse tempo, e como toda a web, ela é estruturada em cima da noção do URI, a importância da URI é que agora eu tenho chaves que permitem ligar conhecimento em tudo, em todas as bases do mundo. Se eu digo que Paris, ou França, tem essa URI, qualquer um que fale sobre a França pode usar essa URI para ligar qualquer conhecimento em qualquer lugar, está cá, certo? E vice-versa. Então, isso permite que eu crie, e é isso que é o Linked Data, permite que eu crie. Bom, antes de chegar nisso, as estatísticas que eu já tinha mostrado, não é? Por causa disso, o projeto de extrair dados da Wikipedia para a DBpedia gerou 4 milhões de coisas, 3.2 coisas classificadas em uma ontologia consistente, mais para frente a gente vai entender o que é, e todos esses resultados que vocês estão vendo aqui, de coisas que a gente tirou da web, tá? Oi. A ideia é o seguinte, imagine o seguinte, eu vou mostrar daqui a pouco um banco de dados de grafos local, como o Neo4j, tá certo? O que esse banco de dados faz? Ele pega cada nó e dá um número, que é o identificador único daquele nó, certo? É um número, certo? Bom, aí toda vez que um outro nó se liga a esse nó, ele tem um ponteiro para esse número, certo? Tá. Enquanto você está só num banco de dados local, é fácil você usar números, certo? O problema é, se você imaginar o web como um grafo, e eu tenho um nó aqui no meu site, e eu quero ligar num outro nó que está lá na DBpedia, ou num outro lugar do mundo, como é que eu faço uma aresta desse meu nó para aquele cara, certo? Aí entra o RI. Porque o RI, pensa na aresta como sendo uma chave estrangeira, certo? Se esse nó, ele tem uma URI, eu consigo, de qualquer grafo, na minha máquina, de qualquer lugar, fazer uma aresta para esse nó como? Fazendo uma aresta para essa URI, certo? Então, é quase como se... é quase não, é isso. A web, ela passa a ser um grafo gigantesco e distribuído por todas as máquinas do mundo, tá? E o que a gente vai trabalhar na web semântica, é esse o desafio, é navegar nesse grafão, certo? Como é que eu navego nele, como é que eu deduzo coisas, tá? E aí tem uma montanha de trabalho nessa área aí, você entendeu? Aí a importância da URI é que o grafo se torne distribuído. Se a linguagem não tivesse a noção da URI, eu não conseguiria distribuir o grafo, não é? Cada banco de dados estaria localizado na sua própria mundinho ali, tá? E foi por isso que, logo quando lançaram a ideia do LinkedIn Data, você começa a ver o primeiro grafo aqui, aí você vê cada um desses caras, cada bolha dessa aqui, é um banco de dados enorme, certo? E num site diferente. Só que se ele está ligado ao DBPID, significa que ele tem nós aqui, que estão apontando para nós aqui usando a URI. Como a DBPID, por exemplo, tem nós aqui apontando para nós aqui usando URI. E assim por diante. Então você começa a ver que as bases se interconectam, não é? E você passa a ter, eu já tinha mostrado essas, né? As bases foram crescendo pelos anos, pelos anos foram crescendo, crescendo, até o ponto de você ter uma... Isso aqui é 2011. Eu acho que eu consigo até coisas mais recentes. Eu vi alguém que mostrou uma picture mais recente. Mas olha como estava em 2011. Olha quantas bases de conhecimento você tinha e como elas estão interligadas, tá certo? E isso é um típico trabalho de web, certo? A pergunta de como eu extraio conhecimento disso aí, como é que eu deduzo coisas a partir daí, é um típico trabalho de web, certo? Porque isso é uma rede de conhecimento que liga conhecimento do mundo inteiro, tá? Então isso aqui é sensacional do ponto de vista de potencial. O que eu posso tirar disso? Agora, a partir do momento que você sai do potencial e você chega a realizar as coisas... Mas se você... Outro dia, eu me arrependo até hoje que eu não convidei vocês. Eu vi uma pesquisa aqui que o pessoal da Irlanda veio apresentar, por exemplo, que mostrou um negócio que respondia a pergunta, baseado na DBpedia, por exemplo, que era impressionante. Quer dizer, no fundo, isso aqui é uma quantidade de conhecimento gigantesco, tá? E o que a gente pode deduzir a partir daí é uma coisa interessante. Então, eu mostrei para vocês, do ponto de vista da Link Data, por que é importante a gente pensar em grafos, certo? Agora eu quero falar para vocês do ponto de vista de redes sociais e conteúdo social, certo? Por que a gente está pensando em grafos em redes sociais, certo? Por que, por exemplo, o Facebook, agora, disponibiliza uma API para um banco de dados de grafos que é a rede social do Facebook, não é? Quer dizer, está crescente a... Eu não sei se eu cheguei a mostrar isso para vocês, buscando, eu acho que sim, né, ou não? Não? Eu mostrei em algum momento, eu não lembro quando foi. Acho que foi na segunda aula. Foi na segunda aula? Foi na primeira, né? Mas eu acho que eu passei bem rápido nisso aqui, né? Bom, se você busca pela palavra PET, eu não sei se alguém sabe o que é PET Shop Boys, mas pode aparecer isso, certo? Vamos supor que você está naqueles álbuns de fotografia Flickr, né? Por exemplo. Isso foi por causa de verdade no Flickr, e tem uma das coisas que foram os PET Shop Boys, mas não é da geração de vocês, eu acho, né? Não sei se vocês sabem o que é isso. Hã? Mas, por exemplo, na hora que eu procurei por PET, você tem... Você pode retornar a essas fotografias. Vocês não estão vendo as fotografias, eu escondi de propósito, né? Só que pelas palavras correlacionadas, vocês sabem me dizer o que é isso aqui, né? Que fotos são essas aqui? Hã? Hã? De animais. São animais de estimação, os PETs aí, não é isso? E você sabe que são animais de estimação olhando os tags correlacionados. Você não precisou ver a foto, né? E esse aqui? E esse aqui? Garrafa plástica, tá? PET, certo? Pelas palavras correlacionadas. Então, novamente, esse aqui eu já mostrei, né? Mas eu, novamente, faço destaque sempre para o nosso cachorro com óculos amarelo, que realmente é um destaque sempre nesse slide, certo? Então, esse é o primeiro grupo conjunto de PET. E esse é o segundo conjunto de PET. Agora, a gente vai entrar um pouco mais a fundo. Por que isso pode ser visto como um grafo? Então, eu tenho, por exemplo, um aluno que eu orientei nessa área. E depois eu vou dar uma apresentação para vocês só sobre funcionomias. Que é uma área de pesquisa que tem crescido bastante. Então, você pode imaginar, por exemplo, que as coisas que você está dando tags são nossas, certo? Que os usuários que põem tags são nossos. E que os tags são nossos, certo? E você pode imaginar que você tem conexões aqui, né? Os usuários colocam tags nas imagens, né? E certos tags são usados nessas imagens. Você pode fazer e certos usuários usam certos tags, né? Então, você pode criar esses grafos. Isso vai gerar um conjunto de grafos, né? E o que esse grafo pode me dar? O que esse tipo de conexão pode me dar? A partir desse momento, eu posso começar a construir um grafo onde eu digo o seguinte. O nó PET, certo? É muito anotado em conjunto com o nó Bottle, por exemplo, certo? Como é que você sabe que o nó PET é muito anotado junto com o nó Bottle? É porque na hora que você olhar esse grafo aqui, você vai ver que o mesmo recurso, por exemplo, Esse aqui, que é uma garrafa, tem uma aresta para Bottle e tem uma aresta para PET, tá certo? Então, você conta as arestas e você sabe que nesse caso, por exemplo, desse recurso, esses dois caras estão juntos. Então, isso se chama co-ocorrência, tá? E você vai contar isso, ok? Eu estou simplificando bastante aqui. Depois, talvez na aula de Funcionomia, eu vou ver se eu entro mais em detalhes, tá certo? A gente usa várias estratégias para superar todos esses problemas de língua. Na verdade, na verdade, eu estou usando só o tag aqui, Mas, na prática, se usa muito o que a gente chama de Sinset, que é o conceito por detrás do tag. E a gente tentar agrupar as coisas no Sinset. Isso é muito usual. O meu aluno usou isso. Tem até um trabalho sobre isso. O importante aqui, mas você falou que você está certo, tá? O importante aqui, como é teu nome mesmo? Natan. Então, o importante aqui é que eu sei que esse acontece muito com esse. Esse acontece muito com esse e assim por diante, tá certo? Então, eu tenho as quais ocorrências, certo? Só que eu consigo saber mais se eu expandir esse meu grafo. Por exemplo, eu consigo saber que eu tenho aqui um grafo em que patch aparece com recycle, aparece com plastic, aparece com bottle. E esse grupo aqui, praticamente nunca se conecta com esse daqui, certo? Eu posso imaginar até dois clusters, onde este patch está ligado a dog, cat, kitty, animal. O que eu consigo com isso, tá? E eu vi, o trabalho lá do André é muito nessa direção, é muito nisso aqui. Eu vi, teve um pesquisador da Irlanda, do Delli lá, ele mostrou um trabalho extremamente interessante fazendo exatamente isso, medindo distância entre os conceitos. O que eu consigo saber aqui? Eu consigo saber que há dois conceitos, patch, diferentes entre si, certo? A máquina pode nem mesmo saber o que significam eles, certo? Então, novamente, eu gosto sempre de trazer a cena do Matrix. É que não tem muito nerd nas salas, mas vocês assistiram o Matrix 3? Não, não. Quem não assistiu pode sair embora que não vai entender mais não, brincadeira. O Matrix 3, o cara pergunta para um casal de programas, né? Que tem um programa filho, na estação do trem, né? É no 3, né? E aí eles estão preocupados em despachar filho para proteger, não sei o quê. Mas aí o Neo fica, acha estranho, porque ele é um programa de computador. Como é que ele sabe o que é amor, né? Porque ele gosta da filha, não sei o quê. Aí o programa fala, mas o que é amor? Amor é uma palavra, né? Então, por que eu vou fazer esse exemplo? Porque, no fundo, a semântica, o termo semântica, a gente vai discutir isso mais para frente, ele existe para nós, seres humanos. Quando eu falo pet e a garrafa pet, isso significa alguma coisa para você, certo? E quando eu falo pet e animal, isso significa alguma coisa para você. Mas eu consigo, no computador, definir uma noção de semântica, que não é a única, mas é uma forma de se ver semântica, correlacionando apenas. Eu posso dizer, existe um conceito pet, que é correlacionado a esses caras, e existe um outro conceito pet, que é correlacionado a esses caras. E a máquina vai ser capaz de distinguir os dois, mesmo sem saber o que significa. E isso é um grafo. Esse evento é interessante, mas uma coisa que eu não sei, no slide, no slide atrás, no anterior, é que também um número de pet aumentou para conseguir construir esse conceito, né? Porque, se não, se tivesse menos pet, poderia haver confusão. Como assim? Porque, por exemplo, se você passar para o próximo, Isso. Por exemplo, esses dois conceitos não se misturam porque, como você falou, reciclar, você não recica um pet, que pode ser um gato. Graças a Deus, é um reciclo gato, né? Entendeu? Quer dizer, não sei, né? A carrocinha pode transformar em sabão. A carrocinha faz com o slide anterior, pet em si, começa a ficar mais claro aqui, porque você consegue trazer mais pontos de vida e participação aqui, do que você tem anteriormente. Sim. Então... Mas eu não entendi o que você falou do número de tags. O que é o número de tags na história? Porque o que me chamou a atenção, é... é que no outro slide, a gente, dependendo, como fosse, poderia até se fundir um pet, É, tem um negócio que eu pulei Que eu não sei se você está falando Tem um negócio que eu pulei Que eu não sei se você está falando Pulei assim, eu não entendi detalhes Mas assim, eu mostrei aqui poucos Correlações Porque eu estou mostrando um exemplo Mas no mundo real O cara não pega só esse número Para fazer aquele grafo Ele vai pegar um milhão, por exemplo E é o que o meu aluno fez Ele vai pegar um milhão E aí o que acontece é o seguinte Por que PET tem Uma conexão com o Recycle Porque em 10 mil negócios Eles aparecendo juntos Então isso aqui significa 10 mil conexões, por exemplo Quer dizer também que PET Quando está ligado ao Recycle Não tem nada com o DOG Às vezes tem uma imagem ou duas que tem Porque o cara estava com a garrafa Do lado do cachorro, por exemplo Só que aí a gente vai usar a estatística Aqui são 10 mil Aqui são 2 Então isso é desprezível A gente corta esse nó Para tirar o ruído Se não eu vou ligar tudo com tudo Eu não sei se é isso que você está falando É isso E eu também pensei, por exemplo Quantos nós Vamos tentar Para criar Conceitos distintos Porque por exemplo De que forma Quantos nós vamos precisar para PET Quantos nós vamos precisar para outro Conceitos de PET A resposta é É a resposta é Quanto mais você tiver Mais é preciso você fica Certo Isso aí vai melhorar com a quantidade de amostra O tamanho da amostra que você tem Às vezes uma amostra menor você não diferencia tão bem Quando você aumenta você diferencia mais Também pode ter a ver com domínio Certo Num certo domínio você não consegue diferenciar No outro você diferencia Certo É aquela velha coisa assim Por exemplo Sei lá Se eu estiver falando de sapo E quem está falando de sapo são leigos Só tem um sapo que é sapo Sapo Pronto Acabou Mas se você vai falar com biólogo Não É 157 mil sapos Aí você diferencia os conceitos E apesar Dessas coisas que você falou Conseguir criar corações Para que esses conceitos Consigam ficar Bastante Bem definidos Existem distintos Por exemplo No Google Se você for digitar Naquela pesquisa por imagem Urso Branco Com uma bola Parece Sertinho É Mas aí já é uma outra Quer dizer Deve ser Porque ninguém sabe O que o Google usa lá por trás A mágica Mas eu acho que é outra técnica ali A gente pode discutir isso depois Ou pode ter coisa com isso também Eu não sei O que você ia perguntar? É Virgílio Isso Relacionado Também com o Google Até pesquisa Que entra no seguinte Quando você vai fazer Um pesquisa Dentro de um gráfico E esse gráfico Ele está dentro De um contexto Por exemplo Se você faça uma pesquisa A partir do Brasil Usando uma palavra Ele vai tentar buscar Correlações Jacuzzi Com aquele espaço Teitorial Que eu É E você está falando do Google É Não é isso aqui Quer dizer Eu poderia fazer isso aqui também É Aí ele junta A informação Que eu tenho Local É É difícil a gente falar do Google Porque é o seguinte Né cara Aquilo ali deve ter 157 mil algoritmos Para chegar naquele resultado ali A gente não vai conseguir Não hoje Talvez no passado A gente conseguisse Mas hoje tem uma Sei lá quantos Assim Como foi que o Google Chegou na Meu amigo Se eu soubesse Não É assim É sério A gente pode fazer Algumas hipóteses Tá Mas com certeza Assim Para aquela Qualidade E cada vez Impressiona mais Né Assim A parte de imagem Se você falou Por exemplo É Se você escrever Eu tenho ficado impressionado Com isso Hoje em dia Né É Por exemplo Eu estava procurando Moeda Né Imagens de moeda Aí ele fala Você quer moeda mesmo As moedas Ou você quer em notas Aí ele já bota dois grupos Lá para você escolher As imagens que você quer Aí ele já diferencia As imagens Depois do Google Como o cara fez isso Quer dizer Você entendeu Realmente Aquilo ali é A gente pode ficar A gente pode ficar Sei lá A disciplina inteira Tentando Falar das várias coisas Que o Google Pode usar Para fazer aquilo Tá Aqui É Não Os caras estão ficando É É o negócio dos caras Né É o quartel general deles Né Então Assim A gente está aqui Tentando deduzir o algoritmo Mas francamente Eu tomei como um exemplo Só Você poderia ser Não necessariamente Ah o Google O Google Sim Falando de um modo mais geral É Você pode usar Você toma informações Como base De dados locais Ou se for Dentro de uma De uma base de dados E a partir daí Pela aquela informação Que você está procurando Pesquisar Ou linkar Você já tem contexto Ah sim É Mas aí Aí você já está indo Você tem razão Eu estou entendendo O que você está falando agora É Mas aí você já está indo Na direção De Que é diferente Do que eu estou olhando aqui Certo Você tem razão É Que é o que o Google Maps faz Por exemplo Dependendo de onde você estiver Ele vai filtrar O que você está Ele vai usar o contexto Isso existe também Que é você Usar o contexto Para você decidir Né Então esse gráfico Podia mudar De acordo com o contexto Inclusive Mas eu estou ignorando Isso aqui Porque senão No fundo Eu só estou querendo mostrar O gráfico sendo usado Né É Em redes sociais Em conhecimento Construído socialmente Para a gente Deduzir semântica Tá É Oi Como é teu nome Augusto A parte Você falou de geração semântica Na Na parte de segurança Como que eu Poderia fazer Que as pessoas não Quem está gerando Essa semântica Não tem interesse Por exemplo Não seja malicioso Não seja malicioso Esse é um problema Esse é um problema Da web semântica Lembra quando eu mostrei Aquela pilha de camada Esse é um problema Que a gente chama De trust Que é como eu confio O problema de trust É o seguinte Aí você decidiu Que você ia falar sobre isso Não Se você quiser falar sobre trust Deve ter bastante coisa interessante Ninguém nunca falou Nem eu sei Como é que funciona direito Mas o princípio do trust O trust Ele é complexo Ele não é simples Como eu confio num dado Ele é muito Ele é muito complexo Tem várias abordagens possíveis Do que você está falando Certo? Como é que eu vou garantir Que não é malicioso Aí tem várias possibilidades Uma das possibilidades É o que a gente chama De Você Você Proveniência O que é proveniência? É você controlar Da onde veio o dado Certo? Então se quem fez Associação Foi a universidade E tal Não é isso Aí eu confio Tá? Mas se foi um camaradinha Que se associou ontem Eu não confio Por exemplo Certo? Então proveniência É uma forma de se fazer trust Depois tem outras formas De você fazer trust Analisando Se é fora da curva Se é não sei o que Então tem N Assim É uma área de pesquisa inteira Que os caras estão olhando isso Certo? Porque você tem razão Esse é um problema complicado Né? Aliás Isso por exemplo É um problema que o Google enfrenta Né? Porque o primeiro O primeiro algoritmo do Google Que era o PageRank Né? Que Que era o que? É Eu olho Quantos apontam pra mim Né? E se muita gente aponta pra mim Eu sou importante Aí o que as empresas começaram a fazer Pra tentar Enganar o Google Eles começaram a criar Várias páginas falsas Apontando pra uma página Né? Pra poder dar mais relevância Aquele nó Então isso é um problema de confiança Certo? É E aí o Google teve que Desenvolver estratégias Pra combater esses caras Né? E eu acho que a Web Semântica Vai nessa direção É claro que a Web Semântica Pode ser mais sério Né? Porque o Google Por pior que seja Sempre tem você lá no final Pra olhar e dizer Essa página não tem nada a ver Miseráveis, né? Os caras que fizeram Não o Google Mas Mas aqui não Pode ser que a máquina Tome decisão pra você Né? E aí Toma uma decisão errada Porque o cara foi lá E Né? Sei lá Você mandou comprar ração Pro seu cachorro E aí veio uma ração De uma marca Nem que Que você não queria Porque o cara foi lá Ele vai lá e compra Automaticamente É Isso é um problema Que a gente vai ter no futuro Com certeza Com certeza Tá E esse é só assim Comprou um negócio Você não queria, né? Mas no dia que eles Começaram a usar em hospital, né? Aí que vai ser o negócio Mas vai acontecer Eu acho um dia Né? Uma outra coisa Que se usa muito É Que o pessoal chama de semântica Isso tudo que a gente tá vendo É o que o pessoal chama De semântica latente, né? O que é semântica latente? É a ideia de que Naquilo que você tá olhando Tem semântica Mas não tá explícita, tá? Quando eu falar de ontologias Eu vou falar pra vocês O que é semântica explícita É você explicitamente Definir a semântica das coisas Aqui não tá explícita Ela é latente Você olha as correlações Olha as coisas E você vai descobrindo E vai encontrando a semântica Te saindo das coisas, tá? Então se usa a semântica latente Também é o seguinte Eu posso expandir A análise das minhas correlações E aí eu começo a encontrar Coisas como, por exemplo Olha Cat aparece com pet E aparece com animal Certo? E eu encontro muito Esse trio aqui Né? Dog, pet, animal Mouse, pet, animal Mas eu encontro muito também Snake com animal Mas não tem o pet no meio Certo? Eu encontro tiger com animal Mas não tem o pet no meio Então eu entendo o seguinte Eu consigo fazer um algoritmo E tem gente que desenvolve isso Que faz assim, olha É, bom Existe um animal Pet provavelmente Generaliza esses caras aqui Certo? Mas aí tem animal Que generaliza pet Mas também generaliza Outros caras que não são pet Tá? Então cobra geralmente Não é pet Pega geralmente Não é pet Geralmente, né? Porque tem gente Que tem tigre como pet Mas tudo bem É, você entendeu? Então o cara consegue Fazer esse tipo de coisa E tem uma coisa Que é muito legal E que é É muito É muito explorada Aliás, um dos caras Que explora isso De uma forma sensacional E eu vou arranjar alguém Para fazer uma pesquisa com isso Que eu estou usando agora É aquele P Interest Vocês já usaram aquele negócio? Puts, grila Nossa, os caras são muito bons Nisso que eu estou falando aqui Cara Que é o seguinte É explorar o web Do ponto de vista de Uma pessoa reforça a outra Tá? Então, por exemplo Tem esse gatinho aqui Fofinho, né? E esse gatinho Recebeu todos esses tags aqui Certo? Só que você diz assim Poxa, mas eu também queria ver Se tem a ver, né? Porque tem aqui Canon Canon Foi a máquina fotográfica Que ele usou Para tirar foto do gato Certo? E aí Eu vou fazer o que? Eu vou associar A máquina fotográfica Com gato Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Qual é o sentido que tem? Aí O que acontece Que é muito interessante É que alguns sites Alguns sistemas Como o Pinterest Eu acho que usa muito isso Mas o primeiro sistema Que eu estudei com aluno Foi o Delicious Que é um sistema de bookmarks Que várias pessoas Podem botar tags No mesmo recurso Certo? Aí o que acontece É que na hora que você Vai botar os seus tags Ele recomenda para você Os tags mais populares Que outras pessoas usaram E isso cria uma força Em cadeia, né? Então, ah Um monte de gente Anota cat Certo? Então isso aumenta Cat Né? E aí mostra ainda O cat É muito mais importante Aqui Do que por exemplo Canon Alguns deles Até podem desaparecer Porque praticamente Não tem reforço Né? Black é importante Porque o gato É preto Né? Kiri Né? Então aí você vê Você cria Diferentes importâncias Para os tags De acordo com O reforço Social Note A coisa da web Isso só existe E é isso que é A web da coisa Isso só existe Porque um começou Aí eu peguei esse Apresentei para o próximo Esse reforçou Aí eu peguei O que é mais comum Entre esses dois E propus para o terceiro Você percebeu? E aí eu vou criando Um efeito em cadeia Certo? Isso é Sensacional não é? Eu gosto muito disso Hã? É Só um pouco Eu já Não sei se isso Tem a ver Mas Do jeito que você Executou De como começa Isso Eu falo Do Pinterest De novo A pessoa Está me importando Que você chamava Com duas coisas No caso Que Nesse exemplo Uma imagem Que eu vou reconhecer Que é um gato Então naturalmente Eu vou Trocaria A rejeição Técnica Que é um K Isso Mas Em outros casos Eu Que por exemplo Pode não haver imagem Eu posso também Estar sendo sugestionado Para receber E essa informação Já É Estante da mente Na hora de estar Fazendo alguma coisa Eu não sei Sabe Porque se não tiver Nada a ver Você dificilmente Vai reforçar Você entendeu? Por exemplo Sei lá Estar sendo sugestionado Para botar Canon Mas olha lá Pô Mas não tem nada Requeram com o gato Você não vai aceitar Aquele cara Entendeu? Então é muito difícil Você reforçar Coisa que Que não tenha Muito a ver Você entendeu? Mesmo que o cara Tente te empurrar Isso Porque sempre tem Uma pessoa lá Para o outro lado Que isso tem a ver No caso do Pay Interest Isso é mais complexo Do que isso aqui Porque o Pay Interest Ele não é tag Você não usa tag nele Você faz Grupos de coisas Né? Então você Pina o negócio E você cria grupos Certo? E o negócio Funciona de uma forma Fabulosa Eu não sei Eu um dia Vou estudar aquilo ali Eu gostei muito Eu comecei a pinar Os negócios assim Aí ele diz Ah isso que você está fazendo Tem essas outras coisas Correlacionadas Vocês já viram isso Funcionando? Não Se ficar horas lá Você se perde Naquele negócio Mas é muito bom Assim o negócio Ele consegue Correlacionar as coisas De uma forma Bem interessante E ele certamente Explora esse tipo de coisa Né? É Bom Essa parte eu vou pular Porque eu vou falar Mais em detalhe Sobre isso Quando eu falar De fuccionomias Tá? Então eu vou pular Um pouco essa parte E aí eu pergunto Se o significado De patch Precisa do significado De outras tags Né? Ah o negócio Do matrix lá Que eu falei pra vocês Bom Porque Hoje eu estou interessado Em por que nós Estamos usando grafos Então eu mostrei Já dois casos Né? Isso Eu mostrei pra vocês O linked data Né? E eu mostrei pra vocês Que a gente usa grafos Pra pegar dados sociais Interrelacionados E analisar esses dados Certo? Eu mostrei um exemplo Simples de tags Tá? Mas você A gente pode Expandir esse conceito Pra tudo que vocês quiserem Por exemplo O facebook Recomenda pra você Pessoas que você Deve conhecer Né? Como é que o facebook Faz isso? É o mesmo É o mesmo princípio Do grafo ali Tá? Ele vai pegar Você Ele vai pegar A sua relação Dos seus friends Certo? E aí ele vai Analisar qual ocorrência De friends com friends Por exemplo Ele faz uma estatística ali E diz Bom, você provavelmente Deve conhecer essa pessoa Porque você tem X amigos em comum Com ela Porque não sei o que Então ele faz Uma análise desse grafo E ele vai Te recomendar pessoas Certo? E assim por diante A gente pode Expandir esse grafo Pra N tipos de análise De correlações E etc Que você queira O mais importante Nesse momento Não é saber Como o facebook Faz isso Ou como o twitter Faz isso Ou como o pinterest Faz isso Mas é saber Que basicamente O que todo mundo Tá pensando É em correlações E toda vez que eu Correlaciono coisas Eu tô falando de grafo E grafo São elementos Que eu quero Correlacionar E correlações Que são as arestas Então os bancos De dados e grafos Começam a ser Extremamente importantes Porque se você pensar Do ponto de vista Do facebook Por exemplo O que é o facebook É basicamente Um grande grafo Então ele precisa Ter por baixo Toda uma estrutura De grafos Aqui quando chove É pra valer Aqui em Campinas É cinematográfico O provão Destruindo o céu Tá vendo isso? É sempre assim Eu quando cheguei aqui Eu fiquei impressionado Aqui em Salvador Quando chove Tem um raiozinho Aí cai a chuva Aqui não Aí cai o chão Dá pra fazer filme aqui Trazer o cinema Pra casa Bom Agora Compartilhamento E interconexão Tá E aí é um terceiro motivo Pra usarmos grafos É Aí agora É uma coisa interessante Eu tenho orientado Os alunos Nessa direção É Em começar a pensar Que modelos Nós usamos Pra representar Os nossos dados Na web Certo Certo É E aí Eu quero partir Com vocês De um exemplo Tá Um animal pré-histórico Tá por acaso Tá Não tem nada a ver Com eu gostar de dinossauros Nem nada disso Foi acidente Certo Isso é um dinossauro Isso aqui é um Plesiosauro É um dinossauro Eu falei Eu falei que É pré-requisito Pra matéria É saber Dinossauro Falei Tem que estudar Entra no Wikipédia Lá Como é teu nome mesmo Hã Atila Atila Ó lá Hein Só vou botar o nome ali Tá em jogo Plesiosauro é um dinossauro O Narciso Tá falando Vem do outro lugar Do mundo Pra cá Pro Brasil Pra ouvir o cara Falar de dinossauro Numa aula de web Né Você tá Você tá espantado Ou não Com o dinossauro O cara ficar falando De dinossauro Na aula de web Mas eu disse Que é pré-requisito Tem que saber Não Elasmosauro Não é um dinossauro É um animal pré-histórico Mas não é um dinossauro Certo Pena que não tem prova Você não ia dizer pra vocês Vai cair Na prova Um plesiosauro Não é um dinossauro Depois quem quiser saber Por que Vai lá ler O que é um dinossauro O conceito Tá certo Bom Mas é um animal pré-histórico Tá É um animal Marinho Tinha um pescoço Comprido E que as pessoas Achavam que o monstro De Locles Era um plesiosauro Só pra vocês terem Algumas ideias Tá certo Bom Então esse plesiosauro É um plesiosauro Dolicodeimos Deiros Meio difícil de ler Foi encontrado Em Lyme Regis Na Inglaterra Foi encontrado Nesse ano Ele não viveu Nesse ano Porque ele é pré-histórico Certo Mas ele foi encontrado Descavado Lá Esse ano O tamanho dele É de 5 metros E ele está arquivado No museu De História Natural De Paris Com esse número aqui Ele quer dizer O esqueleto Tá gente Que é o que sobra É Tem que falar Essas coisas Né Bom Bonitinho O meu plesiosauro Né Pois é Mas eu tenho Outros animais Pré-históricos Esses dois São dinossauros Né Esse é um Triceratops Ai sabe lá Triceratops Isso aí Estudou em casa Deu uma revisada Lá Legal Esse é um Triceratops E esse aqui Não está aparecendo Mas é um Tiranossauro Rex Ele está meio fofinho Assim não está muito Com cara De Tiranossauro Rex Hã É Esse é o famoso Sui Sui É É famoso Porque foi um dos esqueletos Completos Mais completos Encontrados Mas hoje em dia Eu acho que já encontraram outros Mas nos Estados Unidos Em Hell Creek Estados Unidos Em 1990 E tinha esse tamanho 12 metros e 30 Foi durante um tempo Se acreditava Que seria o maior carnívoro Né O maior Dinossauro carnívoro Mas depois acharam Outros maiores que ele E ele perdeu a posição De maior carnívoro Aqui tem um Triceratops E aqui estão os lados Então você imagina Que você tem essas fichas Catalogando Alguns animais Pré-históricos E que você queira Armazenar isso Certo Uma decisão Que você pode tomar Se você fez Banco de dados relacionais Né É usar a famosa Tabela Então você vai criar Uma tabela Você vai criar lá O esquema Com as colunas E vai botar esses dados No banco de dados relacional Certo Então você vai ter lá Identificação Todo mundo preocupado Com a chuva Eu fico sempre feliz Com chuva Porque pelo menos Eu acho que a nossa água Não vai acabar Eu espero Né Então aqui tem as Identificações deles A espécie E outras coisas Tá certo Bom Do ponto de vista De banco de dados Tem umas questões Interessantes Tá certo É não É isso que eu tô dizendo Cara Quando choveu em Salvador Você vê um negocinho Assim e tal Eventualmente Tinha uma trovoada Mas aqui não É que vocês não estão Olhando pra lá Às vezes nem chove Tem dia que nem chove Né Cinematograficamente É um negócio Assim você diz Pronto Eu vou morrer Primeira vez que eu vi Uma tempestade De verdade aqui em Campinas Pronto Eu acho que é o meu Último dia de vida mesmo Eu acho que acabou aqui E tal Já liguei pra minha mãe Falei olha Foi bom e tudo Mas acabou Mas é só É só Ameaça Não acontece nada Bom Então banco de dados Se você usar uma tabela Já foi provado Que a tabela Ela é excelente Pra você gerenciar dados Né Principalmente Quando você tem um esquema Estático e previsível Certo Principalmente nesses casos Mas e se eu quiser compartilhar Por exemplo Vamos supor que Eu tenho lá Os meus dinossauros No meu banco de dados E um outro cientista Diz pra mim Ah André Me manda lá Os dinossauros Me manda os dados Do plesiosauros Qual era o segundo nome Uma das razões Uma das razões Que surgiu o XML Foi o intercâmbio de dados Aquela ideia Que eu quero te mandar um dado E aquilo que eu quero te mandar Ele é autocontido Certo Então se ele é autocontido Né A metáfora E essa é uma metáfora poderosa É o documento Tanto que a gente fala Documento XML Né Mas por que a gente fala Documento XML Porque documento É um negócio autocontido Certo É um livro Um texto Uma apostila Tem uma organização Mas ele é um negócio fechado Que você entrega pra alguém Né Leia este documento Então é um negócio Que se autocontém Não é um negócio Espalhado em pedaços É um negócio ali Que você entrega pra alguém E essa organização intrínseca Ela é hierárquica Num documento Né Todo documento Tem o documento Depois tem as sessões Geralmente Tem Você vai ver que tem Toda uma estrutura Né Então no fundo No fundo O modelo XML Ele foi inspirado Nessa ideia E por ser assim Ele é ótimo Pra você compartilhar dados Porque eu posso ter Um documento XML Por exemplo Desse meu dinossauro E se alguém me diz assim Não Não é um dinossauro É um animal pré-histórico Mas não é um dinossauro Desse plesciossauro Certo Eu posso dizer assim Tá bom Eu vou te mandar Né Esse documento E aqui Tem tudo O que eu preciso saber Desse plesciossauro Aqui Por exemplo Posso mandar pra alguém E isso realmente Se usa muito Pra intercâmbio de dados Né Ou Por exemplo Quando você entra Num desses serviços De web Né Que você quer Recuperar algum dado Ele te devolve Um documento XML Desse jeito Certo Ou pode ser JSON Mas eu não vou falar De JSON aqui agora Tá Isso é legal Então eu posso imaginar Que eu tenho vários Os meus animais Pré-históricos Eles poderiam ser Representados Como documentos Certo Mas aí eu tenho Um seguinte problema É Esse plesciossauro Dolicodeiros Quem foi que escolheu Esse exemplo Pelo amor de Deus Bom Esse plesciossauro Dolicodeiros E esse No fundo Eles são a mesma espécie Tá vendo E eles foram encontrados No mesmo lugar E esses dois aqui Por exemplo Eles foram encontrados Nos Estados Unidos Que é o mesmo país Certo Então a gente começa A olhar esses dados E dizer assim Bom Isso não é bem Uma hierarquia Né Porque agora tem Outras conexões aqui Que fogem um pouco Dessa hierarquia O XML Pode fazer Esse tipo de ligação Certo Ele pode Você consegue usar Uma técnica Num XML Que é o que a gente Chama de Href Eu acho que eu cheguei A mostrar aqui Que você pode fazer Uma espécie de ponteiro E fazer esse tipo De construção Mas Não é Assim O XML Ele não foi projetado Para você fazer isso Tá Apesar de ser possível Tá Então a pergunta Que vem aqui É Qual hierarquico De fato São os seus dados Né Eles são realmente Hierarquicos Quer dizer É natural Você pensar neles Hierarquicamente Aí Você volta Para a tabela Mas por que Que você volta Para a tabela Porque a tabela É bom para isso Isso que eu acabei De falar Que é um defeito Do XML É bom Relacional Porque o relacional Você faz uma chave Estrangeira Né Você cria lá Sei lá Uma tabela de país Cria uma chave Estrangeira E isso É o que a gente Chama de quem Banco de dados Relacional Vamos ver Quem é que lembra Quando eu tenho Um dado Que se repete Aí eu crio Uma tabela E faço uma chave Estrangeira Para aquilo Isso é Normalização Então isso é natural Em banco de dados Só que aí Eu vou achar Outro problema No meu banco de dados Relacional Que é o seguinte Tudo bem Você fez sua tabela Quem aqui Trabalha com banco de dados Eu não vou fazer Nenhuma pergunta difícil Não Pode levantar a mão Tem gente que já Olha o raio ali atrás Já escondeu E tal Trabalha Dois Só trabalha com banco de dados Quando você trabalha Com banco de dados Se você for DBA Principalmente Ou se você desenvolve Sistema Tudo bem Você foi lá Sentou com o usuário Gastou seu tempo O cara explicou O problema dele Aí você fez um esquema Certo Aí você implantou O sistema Tá rodando Aí o cara Falou assim Pô legal Esse sistema Que você fez Pra mim Mas agora Usando o seu sistema Eu descobri Umas coisas novas Que eu quero Por exemplo Eu tô vendo Que Esse Lance Creek É perto do Hell Creek Geograficamente perto E isso pra mim É importante Pra descobrir Que esse dinossauro Interagiu com aquele E No banco Não tem nenhuma informação Sobre isso Né Aí você diz Putz cara Mas aí pra fazer isso Agora eu vou ter que criar Uma outra tabela E uma não sei o que E uma chave estrangeira E o raio que o parta Né Mas tem outra coisa também Cara Esse dinossauro Na verdade Desse registro Foi renomeado pra esse E não tem No banco de dados Nada Dizendo Aí você Mais uma tabela Né O que você começa a perceber Aí você diz assim Olha Esse Que é o lugar de origem E o país Na verdade Isso é parte disso E não tem nenhuma informação Que diga isso Tá E aí você começa Ah E esses três registros São do Museu de História Natural De Paris E também não tem nada Aí o cara começa a querer Mais um monte de coisa E você lá vai criar mais tabela Aí você cria Mais relacionamento Isso não acaba Isso não acaba nunca Certo Bom Então se você vê Inclusive sistemas Principalmente que crescem organicamente Que você vai acrescentando Novas funcionalidades Nossa É Um monte de tabela E os negócios Os dados que repetem E não sei o que E dá um monte de trabalho E no fundo No fundo Você tem o que a gente chama Da Trade-off A palavra em inglês Trade-off É esse pró e contra Esse balanço entre O esquema estático Ele é bom Para algumas coisas Porque ele me ajuda A disciplinar Fazer aplicação Não sei o que E por isso ele é importante Mas Você perde muito Quando você quer ter Essa flexibilidade De interligar Coisas Livremente Etc Um outro problema Que eu tenho Nessa direção É o XML Por exemplo O XML Eu até chamei a atenção Quando eu falei um pouco Do XML esquema Vocês lembram Na aula passada Que eu falei Do XML esquema E a gente fez Até um exemplo Do XML esquema Lembra Que a gente fez Bom O XML esquema Ele se popularizou Muito 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 Para você criar Padrões de metadados Certo Então você quer Sei lá Falar sobre Aqui É um trabalho Estudando os vários Padrões que tem Para você Descrever espécies Por exemplo Certo De biológica Certo Aí o que você descobre É o seguinte Isso aqui é um esquema 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 Beleza Se eu criei o esquema Ficou lindo Porque aí o cara Usa seu esquema E publica dados XML É uma maravilha O problema é Como é que eu ligo Esse esquema Nesse Porque aí Quando você estuda Esse esquema Quando você estuda Esse esquema Você vai descobrir Que tem um monte De coisa em comum Entre esses dois esquemas Certo Mas Aí você vai descobrir Por exemplo Que o XML Ele não é Ele não foi pensado Muito nessa história De você sair Interligando tudo com tudo Como a gente fez lá No LinkedIn Data Eles não estavam pensando nisso O cara estava pensando Você tem aquele esquema E segue aquele esquema Na hora que você resolveu Pegar esse esquema agora E combinar com esse esquema aqui Pô Esse cara Tem um comitê Por exemplo Para combinar esse com esse Os caras levam 10 anos Para terminar o trabalho É sério mesmo Dá uma trabalheira Porque o XML Ele não foi previsto Para você ficar juntando o esquema Não é esse o negócio do XML Certo Então quando a gente fala Daquela coisa Que a gente quer na web De sair interligando as coisas Tudo que a gente tem Essa base com aquela XML Nessa hora Começa a ficar complicado Oi Talvez seja justificado Para Como formato De resposta De informação Para transformar Informação Mas ainda que não seja A forma pela qual Seja possível Interligar essas informações É E você tem uma outra estrutura Que faz isso Exatamente É aí que a gente começa A pilha da web semântica Que a gente vai ver É por isso que o XML Vai ficar aqui no nível Aqui Agora você vai criar Uma coisa por cima dele Que é mais flexível E que tem um modelo de grafo Esse é o negócio Toda essa discussão Que eu estou fazendo com vocês Eu vou pular essa parte Data Spaces agora Mas toda essa parte Que eu estou Essa parte Que eu estou discutindo Com vocês É para mostrar por que E a gente vai fazer isso Quando a gente Constrói a web semântica Vocês vão ver Que no nível do XML É hierárquico Aí quando você sobe Para a web semântica Ontologia Você muda para grafo Certo Então eu estou justificando Por que nós Queremos fazer um grafo Certo Por que grafo É importante para a gente Por que a gente não ficou No XML Por exemplo Tá certo Uma outra questão Que eu quero mostrar Para vocês E isso Eu vou ter uma aula Só sobre isso Tá Que vai se falar Só sobre isso São as redes complexas Tá As redes complexas É um entendimento Moderno Que na medida Então isso foi É desenvolvido Esse tipo de disciplina A partir de 1999 E a ideia É você representar Sistemas discretos Na forma de entidades E relacionamentos Qual é Qual é a ideia Por trás da rede complexa A ideia Por trás da rede complexa É Na medida que a gente Começa a entender Que a web Os vários sistemas sociais As várias coisas Elas podem ser representadas Por um grafo Interligado Certo E eu consigo Interconectar as coisas E analisar essas coisas A partir das interconexões A gente começa a pensar Quantas coisas Nesse mundo A gente pode agora Imaginar como sendo Um grafo E como a gente pode usar O grafo Para analisar Então eu falei Para vocês aqui agora Por exemplo Sobre termos Correlações de termos Mas eu posso imaginar Pessoas E como essas pessoas Relacionam Mas eu posso analisar Por exemplo Aqui esse é um trabalho De um aluno meu O Celso O que ele fez Justo com o pessoal Da enfermagem Aqui do Hospital das Clínicas Eles tinham Eles tinham Sintomas Ou sintomas não Diagnósticos Certo Sobre certas coisas Por exemplo Dor crônica Ou dor aguda Ansiedade São certos diagnósticos Que você tem De um certo Paciente que chegou Certo Aqui você tem Casos clínicos O caso clínico É Esse é um cara Que chegou lá No hospital Certo E Esse cara Que chegou no hospital Ele vai passar Por uma entrevista Certo E na hora que ele Passa por uma entrevista Vão ter O que a gente chama De São Coisas que eu consigo Observar Na amnésia Sobre este paciente Certo Então eu começo A perguntar Para ele Mas o que você está Sentindo Mas o que você está Fazendo Aí o cara vai Começar a me dizer Ah não Eu tenho Problema para dormir Por exemplo Eu tenho Sei lá Meu rosto Está com Alguma coisa Que está Tensionado No rosto Ou eu tenho Eu sinto dor Na hora que eu Eu falo alguma coisa Então tem coisas Que ele vai me dizer Certo E aí o interessante É que eles Você pega os casos Você liga aos As várias coisas Que o paciente falou E você liga A É Aos diagnósticos Então por exemplo Vários casos Em que teve Facial tension Está ligado A esse diagnóstico E aí você vai Fazendo as ligações Então você vai criar Uma rede Em que você liga Os casos O que o paciente Reportou E os diagnósticos Está certo E aí o que você Consigui com essa rede Hãm É um monte de casas Com um monte de dito Mas Você vai fazer O Carinhamento Como Big Data Big Data Como é teu nome Luiz Luiz O que que você Chama de Big Data Vamos lá Sim Isso é Big Data Isso é a definição De Big Data Mas por que você está falando Que isso tem a ver Com Big Data Eu estou fazendo Um tipo Caso De Doença E o tempo De Por exemplo Fazer aquela Ligação Aqui naí Com Autos de informação Pode Certificar Segundo o caso Vamos lá Doença Essa aí Certo Mas quais os casos Que eu falei antes Aqui que não são De Big Data Eu estou fazendo Essa pergunta Pelo seguinte Big Data Virou uma palavra Que as pessoas falam E as vezes tem um aluno meu Que fala André Eu quero trabalhar Com Big Data Aí eu pergunto Mas o que é Trabalhar com Big Data Certo Big Data Não é uma técnica Tá E eu perguntei isso Para você Porque tem gente Que confunde O problema Com a técnica O que que é Big Data Big Data é Nós hoje Como nunca na história Temos um volume Monstruoso de dados Certo E esse volume Monstruoso de dados Como eu estou mostrando aqui E permite que a gente Descubra várias coisas Certo Agora Isso é Big Data Como é que você faz isso Aí é que não tem Aí tem várias técnicas Ah eu posso usar Machine Learning Posso Eu posso usar O LAP Técnica estatística Posso Eu posso usar Grafos Posso Eu posso usar Então eu posso usar Várias técnicas Então Quando você me pergunta Se isso não é Big Data A resposta é Depende do volume Se o volume for bem grande Isso é Big Data Se não for grande Não é Big Data Mas Big Data Não é uma técnica Específica Certo Você entendeu Eu posso usar Essa técnica Para Big Data Posso E a ideia É essa Certo Posso usar outra Também Ah André Tem um cara Que usa Sei lá Machine Learning Também pode Ah tem outro Que usa Sei lá Banco de dados de coluna Junto com isso aqui Também pode Tá Tem várias soluções Para o problema Mas essa não é A única solução Tá Bom Então Aqui a gente tem Uma rede Um grafo Certo E o interessante Nesse grafo É que a gente pode Responder coisas do tipo Se chega um paciente E me diz Que está com É Anorexia Certo Certo Quais são os Diagnósticos Mais prováveis Tá Você imagina Que é Pense comigo Aqui na seguinte Na seguinte É Comparação Certo Seguinte comparação É Sino dos Anéis Não Eu vou falar Sino dos Anéis Agora É Vocês já devem ter visto Quando cai um inseto Numa Numa teia De uma aranha Né Que a aranha É É Como é que a aranha Sabe aonde Né Ela pode saber Aonde o inseto caiu Apenas Pelos Pelas Pelas Nós Da aranha Da teia dela Que estão tensionados Ela não precisa ver O inseto Tá Por que Porque aonde o inseto caiu Vai tensionar Certos nós Específicos da teia Ela vai saber Pelos nós É quase que ela podia ser Até cega Eu acho que tem Inclusive a aranha Que é cega Consegue fazer Ela fica só ali na teia E ela está tensionando aqui Então o inseto está Certo Está tensionando esses nós Aqui Então eu consigo Ir pelos nós E aí consigo Inclusive ir andando na teia E chegar no inseto Certo É isso que é É isso aqui Certo Ah Doutor Eu estou Eu estou Com anorexia É quase como se o doutor Fosse a aranha Ele diz Bom Está tensionado esse Está tensionado esse Então é pra cá O diagnóstico é pra cá Eu estou sentindo isso Está tensionado aqui Então eu vou andando na rede Até chegar aqui Certo E essa pesquisa Foi bem interessante Porque depois você pega O sistema E tenta pegar Casos que você não conhece É como machine learning E tenta dizer Provavelmente o cara tem isso E aí você vai comparar agora Com o que o médico fez E vai tentar ver se Tem correlação Com o que o médico fez Então E você pode usar Esse tipo de coisa Pra por exemplo É É Neurônios Certo Porque os neurônios São uma rede complexa E você pode analisar Aí você vai André Agora você já saiu de web Como no caso anterior Você saiu de web É verdade Certo O que eu estou Quero mostrar pra vocês É que A A Quando eu falo de web Eu estou falando de uma rede Certo O que eu posso estudar Pra rede Que interliga pessoas Eu posso estudar Pra rede Que interliga neurônios E o que eu aprendo lá Eu posso usar pra cá E o que eu aprendo aqui Eu posso usar lá Certo E outra coisa Então Eu posso usar por exemplo Pra Pra pensar Relações de forças Redes sociais Relações conceituais Como eu mostrei pra vocês Tá certo Então essas redes Ó Ó uma outra rede aqui ó Aqui tem alguns exemplos Por exemplo É Essa aí é uma rede Né Um grafo Que mostra É Bom Aí agora eu vou testar A cultura geral de vocês Certo Hã? É Vocês leram Le Miserable Vitor Hugo Não Assistiram o filme pelo menos Que seja Le Miserable Não né Ih rapaz Não sabe dinossauro Não leram Não leram Não é miserável Então não dá Eu tenho que botar Os pré-requisitos Pra disciplina É um romance famoso De Vitor Hugo Então é Aí tem os personagens Do livro É bem grande esse livro Tá Aí tem os personagens Voljan 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 não lembro Como é que pronuncia Obviamente O que que eles fizeram O tamanho do nó É o número de vezes Que você contou O número de vezes Que a pessoa aparece No romance Deu pra ver Deu pra ver que Voljan É o personagem principal Ele aparece E aí aqui também tem A correlação Entre O nó E O outro Nó Quantas vezes Elas aparecem Numa certa cena Juntos Aí o cara botou Isso aqui Tá certo Aí tem Fantine Por exemplo Fantine é A menina Que Voljan Adotou Né Aí É Fantine Eu acho que sim Né Mas ela não tá Ela devia ter aparecido mais Mas tudo bem Fantine Aí você vê Tem uma Uma correlação forte Aí você consegue Mapear As pessoas E consegue Inclusive depois Você usa o software Aqui eu tô É um exemplo Que foi usado No Na verdade eu botei Neo4j Mas Você vê isso Muito bem No Gaf Que é um software Que consegue Clusterizar E eu tenho até um curso Na web Pra quem quiser Aprender a fazer isso aqui Né Por exemplo As comunidades Você faz Cluster de comunidade Você Você vê que Basicamente O Voljan Pra chegar nessas pessoas Ele sempre através De Fantine Ele não tem conexões Diretas Certo E assim por diante Mas a gente pode analisar Outros casos Por exemplo Eu posso pegar É As relações Entre Seres vivos Né Sobre cadeia Na 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 água doce E posso Analisar Como um grafo E eu posso Fazer Estudos Em cima Disso Eu posso Pegar o contágio Da tuberculose E analisar as pessoas Que se ligam Com outras pessoas Então Lembra que Aqui Essa rede Eu tenho um aluno Por exemplo Que a gente está estudando Por exemplo Muita gente faz isso Contágio de ideias Pelo Twitter Por exemplo O Twitter é uma grande rede Né E o cara Tuita um negócio O cara retuita Isso é uma rede Como é que eu analiso Essa rede Como é que eu analiso Por exemplo Como é que se forma Como que alguns movimentos Eles nascem Nas redes sociais Né Então Nasce na rede social Isso hoje em dia É muito importante Tá Porque antigamente É Como uma ideia Se espalhava Era diferente de hoje Concorda E as vezes A mídia Ela conseguia Ela tinha mais poder Certo Se você pegar no Brasil Por exemplo Os caras pintadas Certo Eles Provavelmente Eles foram muito Impulsionados Por causa da rede globo Né Que conseguia Eu não sei se vocês sabem Todo mundo sabe O que é o cara pintado Sabe Não O cara pintado Não Sabe Quem sabe Quem é o cara pintado Sabe o que era Não Não é índio não Viu gente O cara pintado Vamos ver Quem é que sabe O cara pintado Como é teu nome Lá atrás mesmo Daniel O que que eram Os caras pintadas Foi o movimento contra o colo Foi o movimento contra o colo Né Que de uma certa maneira Foi, foi, foi Impeachment E nessa brincadeira aí Mas naquela época Não tinha twitter Não tinha facebook Como é que esses caras Se organizavam E como é que esses caras Saiam e tal Então existia Né Não estou dizendo que foi só isso Né Mas existia muito papel da globo Que filmava E mostrava E divulgava Onde ia acontecer E onde ia sair Aí tinha muitos negócios Que conduzia Né Era o seio pra Conduzir pro negócio E pra frente Hoje em dia não precisa mais Né Porque hoje em dia Os caras podem se organizar Numa rede social Por exemplo O problema é que Na rede social Ou num twitter Da vida Não tem mais O cara que comanda O facebook Ou que comanda o twitter Né O negócio ele nasce A ideia vai E as vezes cola As vezes não cola Né E o negócio vai Se espalha E aí Acontece Como isso acontece Então isso é uma coisa interessante Pra você estudar numa rede Só Poder doce Quietos Isso Você gostou Porque você tem cara De que é meio quieto Assim né Você não quer Poder doce Fala sobre a introspecção Pessoas que são mais Introspecidas E lá dá um exemplo De como começou A revolução Através do marketing Que se nos Estados Unidos Ah é? É Que era uma O que acontece Era uma senhora Que Ela tinha muita coragem Mas ela não era Introspecida Era quieta E aí ela estava Num ônibus Aonde Ela estava sentada E um policial Aceitando Eu vou botar o microfone Pra aí Porque senão não vai gravar Vai falando Branco Que pedia pra ela sair Né E na época Esse tipo de coisa Se a pessoa Se o negro Não se informasse Não obedecer Era Era crime Então O que aconteceu Ela disse não Então levantou E aí Aí o O policial De volta de prisão Dela e tudo E ela foi presa E aí O Marco Docequim Na época O pastor Da comunidade Que ela vivia Ficou sabendo disso Então Pra época Como ele começou A explorar Muitos assuntos Só porque Ela não queria Levantar Do ônibus Pra dar lugar A uma outra pessoa Que era branca Foi quando começou A ganhar Porque Vem a muita Visibilidade Por conta disso É Como é que fala Foi isso Porque o Marco Docequim Ele era o que era Mas não tinha Vamos dizer assim Como engajar As pessoas Ou algum motivo Pra engajar Pra unificar E esse pode Ser fim Isso Isso que você está falando Se estuda muito Em redes complexas Tá E a física Chama isso De percolar Certo O que que é percolar Certo As vezes Vocês tem os elementos Certo Por exemplo O ponto de ebulição Já vi na água Isso a gente chama De percolar Por quê? Porque a água esquenta Água esquenta Água esquenta Esquenta Mas ela fica ali Na dela Tô na minha Água ali Você vai olhar na panela Né E a água fica na dela ali Tá esquentando Mas tá na dela ali Aí chega uma hora Aquela Aí de uma vez Né Aí vai tudo Ela percolou E aí entra Em ponto de ebulição Né Que é um ponto Onde a reação Em cadeia Ela estarta E vai Certo E isso Em redes É muito comum Porque você tem os elementos Tem os elementos Tem os elementos Tem os elementos Mas o negócio Não acontece Não acontece Não acontece Certo Mas de repente Às vezes é uma mulher lá Mas você diz Pô, mas como é que essa senhora Que não quis levantar do ônibus Fez acontecer isso É óbvio Que não foi só isso É porque existia todo um contexto social Que tava ali Quase 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 Explodindo Aí ela foi lá e Que é como o pessoal que estuda Do início da Primeira Guerra Mundial Também Né Que o início da Primeira Guerra Mundial Foi aquela história do assassinato Lá na Né Como é que só aquele assassinato De explodir uma guerra mundial Né Então o cara quer saber Como é aquele negocinho É mais suficiente também Essa Esse Compreendor Todos Isso Tem muito isso Então o pessoal estuda muito isso Tá Por que as pessoas estudam isso Porque é quase como estudar sociologia Nos tempos modernos Muita coisa acontece nas redes sociais Muitas coisas nascem nas redes sociais Tá E não dá pra desprezar mais Né Ah, eu não participo do Twitter Eu não participo Não, mas quem tá organizando esse negócio hoje São essas redes Tá certo Agora a gente já viu Um negócio pra Dilma E protesto Tem a influência da televisão? Tem Tem influência da televisão? É claro que tem Mas que hoje em dia é menos Porque as redes Elas vão se auto-organizando É verdade Às vezes a rede faz o negócio E você diz assim Eu não tô entendendo nada Né Então quando a primeira vez Que as pessoas saem na rua Aquela outra vez Né O cara é mão de gente Saiu na rua Né Ah, você tá saindo na rua por quê? Não, eu tô saindo na rua Porque eu não quero pagar Passagem de ônibus Tá Aí você pergunta Pô, você tá saindo na rua por quê? Não, eu tô saindo na rua Porque o meu aluguel está muito caro E eu não consigo pagar o aluguel Aí pergunta Precisa Ah, na rua por quê? Não, eu tô saindo na rua Porque o meu cachorro Não tem aonde ir beber água Não sei o que Mas peraí Que confusão é essa? Então às vezes É até um efeito Do Efeito Complexo Né Várias pessoas Elas Começou um movimento E como não tem E isso que é interessante Não tem alguém É claro que o pessoal do passe livre Foi lá e falou Ah, fomos nós que começamos isso Somos nós que estamos comandando Mas a verdade O fato é que não era Né Porque até o resultado De que no final A gente não conseguiu nada Em passagem de ônibus Nada Estamos pagando até mais caro É um fato de que não tinha ninguém Cabeçando nada Certo? Eles talvez tenham sido Que nem a senhora Que não quis Que foi presa Eles foram Um estopim lá Na hora que eles começaram a fazer O negócio se desencadeou Mas o que a gente tem hoje Que a gente não tinha Naquela época Não tinha nunca no passado E os cientistas sociais Estão super animados É que antigamente Como é que você documentava isso? O senhor Martin Luther Como é que você documenta isso? Quem? Que relações que você tinha? Você não tem isso Você ia lá na rua Entrevistar as pessoas Mas a gente está falando de cem A gente está falando de mil Aqui Você tem tudo Se você falar de Twitter Está tudo lá, cara E aí você tem milhões Então você tem como nunca Dados Em rede Para concluir coisas Que antes você não conseguia E é por isso que o pessoal Está muito animado Proteínas É a mesma coisa Essa parte do que eu posso Perguntar para um grafo É uma parte que eu vou tratar depois Então o que eu queria Que vocês Porque agora a gente vai Dedicar um tempo Para cadastrar Quem não está no mundo Mas o que eu queria Que vocês ficassem Dessa aula Que vocês guardassem Dessa aula É Mais do que nunca A gente está metido Num grande grafo Certo? E é claro E a gente às vezes Vai transitar um pouco Às vezes O grafo que eu estou falando Sai da web Também Pode sair da web Mas a gente está falando Do mesmo problema É a mesma história De uma rede Certo? Então o web science Ele se confunde muito E eu falei isso Lá na primeira aula Também Com o network science Certo? E o network science Que é um pouco As redes complexas É o estudo da rede Como rede A rede pode ser Uma rede Na web Né? Rede social Mas pode ser Uma rede De neurônios Pode ser uma rede De doença Pode ser uma rede De qualquer coisa E às vezes Ele passa Passa pela web Certo? Então como assim André? Passa pela web É porque às vezes O foco principal Não é a web Eu estou falando Por exemplo Da difusão do ebola Por exemplo É uma rede Pessoas que contaminam Pessoas que não sei o que Então não tem nada O que isso tem a ver com a web? Não, não tem nada a ver com a web Não Mas será que eu não consigo Como a gente viu Aquela história lá da gripe Né? Do H1N1 Será que eu não consigo Pegar dados na web E analisar Essa outra rede Pegando dados Dessa rede Por exemplo Pessoas que Que falam Que estão sentindo Sintomas De ebola E colocam Esse dado na rede Isso é uma outra rede Que reflete essa rede Que está acontecendo aqui Certo? Como é que eu analiso Essas duas redes? Então isso que é a beleza Da web E é esse tipo de coisa Viu Narcísio? Quando eu falei lá Do negócio da educação É esse tipo de coisa Que eu quero que vocês Explorem Nas apresentações de vocês Certo? Beleza? Então obrigado gente A gente vai agora Cadastrando